Tô aproveitando agora, gente, que refrescou um pouquinho. Que calor que fez hoje, né, gente? Meu Deus do céu! Tô aproveitando que refrescou, gente. Eu vim aqui, ó, ontem eu lavei. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Diário Saudável da Bete. Eu sou a Bete e estou aqui pra conversar um pouquinho com vocês nessa tardinha de sexta-feira. Ui, saí do sol. Tô com sede, gente. Pegar água lá. Ontem eu lavei essa área, ontem é tardezinha. Eu lavei essa área aqui e coloquei água nessas plantas. Aqui, gente, ó. Tá vendo? E aí hoje, aí coloquei também, ó, os passarinhos, ó. Tardezinha aqui na chácara, gente. E vocês aí, tá um cheiro de janta. Minha filha tá fazendo janta, tá uma delícia. Ela falou, hoje é por minha conta, mãe. Ela tá fazendo lasanha na frigideira. Ela viu a receita, ela falou, vou fazer. Tá lá fazendo. Eu agradeço, né? Ó, e lavei essa daqui também. Coloquei água nessas plantas aqui. Aqui, ó. Ó, e lavei os tapetes. Onde eu coloquei os tapetes, gente? Na coisa da hortinha, pra secar, ó. Eu tava aqui colocando água na horta também, ó. Colocando água aqui na horta. Eu tava aqui. Olha, gente, a limpeza que eu fiz aqui na horta valeu a pena, viu? Aí, ó. Tava um matagal, meu Deus. No morro, tudo. Tô limpando. Devagarzinho, eu tô limpando a chácara. E hoje, né, Kito? E hoje eu tô... Eu vim... Agora eu esperei esfriar um pouquinho, porque tava muito quente, né, gente? Eu coloquei água aqui, ó. Nessa flor aqui. Gente, eu limpei toda essa frinta aqui, ó. Passei veneno. E hoje eu rastelei. Tirei as moitas grandes, sabe? Que sai no rastelo. E já fiz um monte lá pra baixo. Tirei da porta da sala. Olha, tá indo... Tô limpando. Devagarzinho, eu tô limpando, gente. Tudo onde tá seco é onde eu tô passando veneno. Dá trabalho, viu? E agora eu coloquei água nessa planta aqui, ó. E joguei um pouco aqui nas orquídeas, ó. Essa árvore aqui, minha mãe, que encheu de orquídeas. Olha que linda. Ó, quanto orquídea, gente. Ela se alastrou aqui na árvore, ó. Quem gosta de orquídea aí, comenta aí. Olha, gente. E assim, quando floresce, fica linda, 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 linda. Fica, sabe? Toda florida. Então, e agora... Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também. Olha o meu rabo de macaco. Nós não tínhamos percebido. Olha o que é planta. Ainda coloquei umas bolinhas nele. De Natal, né? Tá preciso pôr água nele. E hoje, minha filha me chamou e falou, Mãe, vem ver o rabo de macaco. Olha, gente. Quanta flor. E olha o que é botãozinho pra sair. Mais flores ainda. Ele gostou daqui, viu, gente? Quem tem rabo de macaco aí, comenta aí. Olha, ele gostou desse canto. Eu coloquei ele aqui nesse canto. Olha, ele gostou. Aí, eu coloco água uma vez por semana. Essas plantas aqui, dessa área aqui, tudo. Eu coloco água uma vez por semana. Eu venho, já lavo a área. E já coloco água nas plantas. Até agora, eu preciso subir e colocar água nele. Não posso esquecer. Ficou só ele. E eu lavei, gente. Aí, hoje, eu vim lavar essa área aqui. Coloquei água naquela planta lá. Essas que estão em cima da pia aqui. E eu tô lavando essa. Terminando de lavar essa arinha aqui, gente. O sol ainda tá quente. Como que tá aí na cidade de vocês? Tá quente aí? Meu Deus. Não, gente. Hoje fez calor. E eu não sei. O calor deixa a gente muito ruim, né? Deixa eu sair do sol. Eu tô com uma sede. Preciso ir lá dentro pegar água. Esqueci de trazer a minha garrafa hoje. Mas o sol deixa... O calor, gente. Deixa a gente muito ruim. Quando eu tô... É que eu falo, né? Quando a gente tá trabalhando, você não tá dentro de casa, você não sente tanto. Você tá trabalhando, você tá mexendo com as coisas, né? E tal. Vai passando. Mas se você ficar dentro de casa, é pior. O calor parece que se torna pior. Quando eu tô trabalhando aqui... Hoje eu não trabalhei muito aqui no quintal. De manhã eu só limpei aqui. Limpei essa frente, ó. E até eu tirei daquele toco da área. Tinha uma lacraia de baixo, sabe? Eu vou tirar. Vou pôr ele lá no rancho. É... Eu morro de medo desses bichos. Lacraia tipo escorpião. Tinha uma de baixo. Vou tirar ele. E... E... Aí eu limpei essa frente e não terminei. Porque eu precisei sair hoje. Aí já atrapalha tudo, né? E agora eu vim aqui. Ó, agora... Ó, que vento gostoso. Comenta aí de onde vocês são. O que que tão fazendo. Se preparando no final de semana. Se é final de semana que vem, já é semana do Natal, né, gente? Já é o Natal, né? Semana que vem. Então, aí coloquei água no girassol. Nasceu um pé de girassol ali. E ele tá abrindo, gente. E é isso, né, gente? Ó, tardezinha aqui na chácara. Os passarinhos tudo festejando. Eu coloquei quirela pra eles. Coloquei quirela. Já tratei das galinhas. Tratei dos cachorros. Agora é tarde. Porque das galinhas a gente tem que tratar de manhã e à tarde, né? E dos passarinhos também. À tarde agora eu coloco quirela pra eles. Até eu tava aqui na chupeteira. Quem conhece? É hibisco, né? Que fala essa planta aqui. Quer ver? Essa daqui, ó. Até a semana passada a gente podou. Eu tava até no chão. Quem conhece essa planta aqui? Ó o ranchinho do meu pai. Finar o pai que ele construiu. Essa planta aqui, ó. Eles gostam dela. Eu tava aqui na horta e eles estavam tudo aqui. Aí eu joguei um pouco de água nela. Mas o que que acontece? Eu tinha três bebedorzinhos de beija-flor. De passarinho aqui. Eu lembrei que deu uns dias de muita chuva e muito vento aqui. Aí arrancou tudo e foi. Aí os cachorros pegou e destruiu, né? E aí agora eu tava aqui na horta, aqui colocando água na horta. Eu lembrei. Falei, amanhã eu vou lá no I-99 comprar aqueles bebedorzinhos de água. Eles amam, gente. Eu coloco aqui, eu coloco aqui nessa área e coloco na área de lá da porta da cozinha. Eles amam e eles tão achando falta, sabe? Eles tão achando falta. Então amanhã eu preciso comprar, não posso esquecer. Eu não posso esquecer, comprar pra eles o bebedorzinho de água. Porque com esse calor, lá na tábua deles, eu coloquei um potinho pros passarinhos de água. Mas até pros beija-flor eles gostam desses que fica pendurado. Eu preciso comprar. Amanhã eu preciso no I-99 comprar. É baratinho, no I-99 é 1,99, né? E eu vou pegar uns quatro, esparramar aqui, porque tá muito calor, tadinho. E eles tão achando falta. Porque eu vi eles ali na chupeteira que fala, né? Ela tem aguinha aí. Eles lá, mas eles gostam da água deles. Preciso comprar. E é isso. Andando com vocês um pouquinho. Tô terminando aqui de lavar minha área. E ó o girassol, gente. Ó, tá abrindo o meu girassol, ó. Eu joguei um pouco de água agora nele. Tadinho, tava murcho aqui. Tô deixando esse pezinho aqui do goiaba. Eu não rocei, não passei veneno nele. Tô deixando pra ele crescer aqui na frente da casa. É, tem um outro aqui também. Ó, outro pé de goiaba. Tem um outro aqui. E tem um outro lá, ó. Aqui no sítio tem muito goiaba, pitanga. Deixa eu mostrar pra vocês as pitanguinhas. É, e o que nasceu agora, que eu tô amando, que eu quero, em nome de Jesus, vai pra frente, é mamão. Eu coloco mamão, semente de mamão na tábua dos passarinhos, e caiu no chão. E nasceu quatro pezinhos de mamão. Tá uma belezura, sabe? Até eu falei pra minha filha, eu falei, ai, não, não, não roce, não faz nada. Deixa eles crescer. Tô pedindo a Deus que eles cresçam. Que, ai, mamãozinho, e é mamão papai, é tudo de bom. E tem quatro pé, dá pra fazer abelha fazer polonização. Polonização, isso daí, né, gente? Porque um pé só não vai, né? Tem que ter outro pra abelha fazer o negocinho dela lá. E tem quatro pé lá, tô amando. Ai, minhas pitangas, gente, ó. Essas daqui que a gente plantou aqui, ó. Ó, quatro pé de pitanga aqui. Eles amam, esses dias tava carregadinha de pitanga. Ali tem bebedor de água que eu coloco pras galinhas, pros cachorros. E é isso, gente. Morar no sítio é só o cantinho da bença, ó. Eu venho gravar muito aqui a palavra de Deus, ó. Minha mãe encheu de orquídea lá também. Até eu tô pensando, é, pro ano que vem, eu vou separar. Eu quero fazer o canal só da palavra de Deus, sabe? Momentos de oração, momentos da palavra de Deus. E eu vou vir gravar muito aqui, sabe? Quem tiver sugestão, tiver dicas, pode deixar aí pra mim, ó. Ó, esse é o cantinho da bença. Eu venho aqui, eu oro. Eu sento aqui, eu oro. Eu leio. É um momento muito gostoso esse cantinho aqui da bença, gente. Eu que coloquei, sabe? Cantinho da bença. Até na... É... Nascer. Tem um cara que ele trabalha entalhando o nome em placas, sabe? Assim, ele coloca... Tem várias chacras que encomendam a... Manda ele colocar o nome na madeira. E eu preciso mandar ele fazer aqui. Até fiz. Eu peguei o telefone dele, tudo. Fazer cantinho da bença, sabe? É uma bença mesmo, ó. Tem esse coqueiro. Minha mãe encheu o coqueiro lá, ó. De orquídeas. Deixa eu chegar perto pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, ela encheu de orquídeas. Ó, dá. Não é fruta, né? É enfeite, né? Olha. Engraçado, né? Eu pus esse arçapão aqui, ó, de enfeite. Mas ele cai no chão, os cachorros cata. Mas tá ficando aqui, ó. E é isso. Esse é o cantinho da bença. E é isso. Passando aqui nessa tardinha de sexta-feira. Pra deixar um boa tarde, quase boa noite já pra vocês. Tá? Tô terminando de lavar minhas áreas. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa seu like. Comenta, gente. Deixa aí seu boa tarde, boa noite. De onde vocês são. Comenta aí. Fica aqui comigo. Tá? Tem bastante coisa boa. E vambora, né? Não desanima. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Nosso amanhã pertence a Deus. Eu tava vendo sobre aquele cantor gospel jovem que morreu, né? Trinta anos. O Pedro Henrique. Gente, que surpreendente, né? Vocês verem? Ele teve um infarto lá fulminante. Cantando, né? Louvando aquele louvor lá. Vai ser tão lindo. Né? E se a gente for refletir, gente, como que você pode falar? Olha, Andorinha. Como que a gente pode falar assim? A gente ficar tão preocupado com o nosso amanhã, né? A gente ficar tão desesperado. Ai, meu Deus. Ih, não tenho. O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? O que... Ih, isso. Não. Olha, você vê. Num sopro. Ele foi embora. Deixou ele... Acho que parece que ele tem uma nenenzinha, né? Uma filha, um filho. Eu não sei. Eu não li direito sobre isso. Mas 30 anos foi embora, gente. Sabe? Foi. Quantos planos ele não tinha? Sonhos. Projetos. Né? Ele tava assim... Né? Quantos, gente? Mas chegou aquele momento ali. Deus falou assim pra ele. Chega, vamos. E é isso, gente. Tá? Viva o hoje. Tá? Viva hoje. Agradeça pelo que você tem hoje. O problema... Hoje eu tava... Até minha filha mandou um negócio pra mim assim, ó. Você tem um problema. Você não tem a solução. Já tá resolvido. Porque você já não tem a solução. Né? E outra coisa. Amanhã eu resolvo. Então tá resolvido. Porque amanhã você vai resolver. Não é? Umas coisas assim, gente. Então não se preocupe com amanhã. Não fica muito assim. Viva o hoje. Porque tem momentos... Dá esse pico na gente, né? A gente fica preocupado. Tem horas que eu... Acontece muito comigo. Às vezes eu fico... Ai, ansiosa por amanhã. O que que vai acontecer? Será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Ai... E não é assim, né? Vê o Pedro Henrique? Foi embora, gente. Sabe? Foi. Um cantor cheio de sonhos, de projetos. Levando, louvando a palavra de Deus. E foi. Hoje já tá... Né? Já tá com Deus. Né? Quem vai sofrer hoje é a família. Mas a vida é isso. Né? Então viva. Seja feliz. Agradeça a Deus pelo seu momento. Agradeça a Deus pelo seu momento que você tá passando. Pelo seu décimo terceiro. Pela sua sexta básica. Pela sua sexta de Natal. Pelo seu emprego. Pela sua vida. Pela sua saúde. Agradeça. Sabe? Agradeça. Que o nosso amanhã pertence a Ele. Somente a Ele, né? Ele sabe todas as coisas. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Ele é nosso Deus. Ele é nosso Redentor. Ele é nosso Salvador. Né, gente? E é isso. Tá? É isso que eu queria estar deixando pra vocês. Vou terminar de lavar um pedacinho da área que ficou ali. Tá? Só passei pra falar uma boa tarde pra vocês mesmo. Vou guardar minhas ferramentas aqui. Eu pedi pra uma rega que fica aqui com a gente na chácara. Pra ele amolar minhas ferramentas. Vou mostrar minhas ferramentas aqui, ó. Minha foice e minha enxadinha, gente. Eu falei pra ele. Ele passou no esmerilho pra mim. Amanhã, porque eu tenho uma parte do morro pra roçar lá. E eu vou precisar da foice afiadinha. Vou pôr elas ali no ranchinho. Guardar elas lá. Tá bom, gente? É isso. É simples coisa, gente. A gente não precisa... Tem gente que tem muito, né? E a gente vai vivendo. Mas eu vou falar. Em todas as coisas, nós temos Deus. No muito, no pouco ou no muito, nós temos Deus, gente, tá? Não vamos questionar, não vamos pensar isso, não. Vamos ser felizes, né? Vamos ser felizes. Deus é nosso salvador. Deus é nosso redentor, nosso guia, tá? Pense nisso. Um beijo no seu coração. Ó o sol se indo embora. Depois que não esquentou bastante a gente, ele tá indo embora. Olha ele aqui, ó. Vai ser tão lindo. Quando no céu a gente chegar. Ai, tudo isso aqui fica pra trás, né, gente? Tudo isso aqui fica pra trás. Nada disso importa, né? O que é importante é a gente tá bem com as coisas, tá bem com Deus. Pra nós irmos ter direito na salvação, né? Tá bom, gente? Um beijo. Ficam com Deus. Deus te abençoe. Uma boa noite aí pra vocês, tá bom? Ó, se alegra no Senhor, tá? Fé, coragem, determinação. Amanhã é outro dia. E amanhã Deus proverá, tá bom? Ficam com Deus. Não sofra não. Ficam com Deus. Deus te abençoe. Deus te ama. Se inscreve. Deixa seu like. E tem um monte de vídeo. Vai ver meus vídeos. Deixa seu zoinha. Passei por aqui, tá bom? Um beijo no seu coração. Vou terminar aqui agora, ó. Tá? E vou entrar que eu tô morrendo, gente. Um beijo, gente. Ficam com Deus. Deus te abençoe. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.